Música Aqui em Minas a música Fim de Ano sempre tocou nos encontros com os amigos Ela fala como é bom você olhar pra trás e ver como foi feliz ao lado de pessoas incríveis E é uma música que me marcou muito Eu já tô morando fora do Brasil, já aqui no México faz oito anos E todas as vezes que eu escuto essa música, ela só me traz recordações boas Ela me faz lembrar da minha família que tá aí no Brasil Ela faz me lembrar dos meus amigos Logo que eu ouvi, eu achei muito interessante, muito legal, muito bonito Dei ideia pra formaturas aqui em Santa Catarina O pessoal usou o meu casamento Fiz um treinamento em São Paulo Onde eu fiz questão de gravar, bater a fotografia pensando na música Pra fazer um vídeo bem bacana pra mostrar no encerramento E o pessoal do Brasil todo E quando eu assisti, não teve um que não se emocionou Quem é que não se apaixona ouvir Fim de Ano do Rafinha? A primeira vez que eu ouvi essa música foi, eu acho que como a maioria das pessoas Pesquisando na internet E foi aí que eu conheci o Rafinha pessoalmente Que a gente estreitou relações E que acabou na gravação de um videoclipe aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul E foi muito legal Aqui em Recife e Pernambuco, Fim de Ano toca muito E ela é muito especial pra mim Porque reflete exatamente o que eu sinto pelos meus amigos Com você viveria tudo outra vez Aqui em Campinas, essa música já virou hit E ela mostra que apesar dos rumos, dos caminhos que a gente toma na vida Essa amizade e essa energia toda Ela não se perde Ela simplesmente se renova pra um próximo encontro É impossível não se apaixonar e não se emocionar por essa música Que fala dos amigos Que traz tanto pra quem tem sorrisos e amigos sinceros dentro do coração Ainda mais pra nós que hoje estamos morando em Fortaleza E deixamos muitos amigos e muita saudade de São Paulo Essa música veio como trilha sonora pra fechar um ciclo e se iniciar outro E é por isso que eu acho que ela é tão popular e ela é tão querida E ela é tão cantada por aí Meu nome é Iago, sou de Bragança Paulista Essa música ela tem um significado A música fala, né, vamos juntos todos para ano que vem Ano que vem, em princípio, para todo mundo junto Ela é muito importante pra mim Como não lembrar de você, viveria tudo outra vez Oi Rafa, aqui é a Gil Barreto e o João Pessoa Tô aqui pra te dizer que o Nordeste inteiro te ama Um beijo e grande sucesso, tchau Sou Lourde Valdo Marinho, de São Luís do Maranhão Hoje estou aqui em Portugal estudando Daqui de longe tenho a acompanhar seu trabalho, Rafinha E te desejar muito sucesso daqui pra frente Eu sou de Salvador, na Bahia E aí ouvi a música fim de ano do Rafinha É justamente tudo que eu tenho pra dizer Pra declarar aos meus amigos que ficaram lá Agradecer ao Rafinha Por todas as vezes que eu já divulgou com a cultura da gente Falo aí o nome de todos os seus fãs de registro Agradecer pelo carinho e agradecer pela gente Inclusive comigo Que sempre tento manter os fãs informados Olá, meu nome é Raiane Medeiros Eu sou aqui de Pernambuco Vim aqui falar um pouquinho dos outros trabalhos do Rafinha Conheci o trabalho dele através da internet Desde então me tornei super fã dele Principalmente, eu gosto principalmente da música fim de ano Que é uma música que faz a gente lembrar de nossos amigos Estou vendo um filme Cada estrada que eu passei Cada história que eu vivi Do futuro que eu sonhei Um dia, cada mês, cada estação E de novo é o céu Abre meu coração E o dia eu queimou E o dia foi, não volta mais A vida é muito tua, a história é tua Correio e olha pra trás Vamos lá, o dia é o céu Como não lembrar de vocês Como não chorar O mundo é só de encontrar Para poder te abraçar Seu cérebro se abrir Antes é que sair Vou levar comigo Como de amigo Como não querer de novo Posso até ser bobo Com você Viveria Seu cérebro se abrir Como não chorar Outra vez Só de lembrar Poder te abraçar Já a estrada se abrir Desde o meu infinito A vida continua Mas eu é sua Sou feliz E a batalha Como não lembrar de vocês Como não chorar Poder te abraçar Seu cérebro se abrir Seu cérebro se abrir Vou levar comigo Cada amor de amigo Como não querer de novo Posso até ser bobo Com você Viveria Seu cérebro se abrir Obrigado!